Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo anuncia amanhã a nova meta fiscal e o repórter Paulo Laçalve tem as informações ao vivo pra gente. Olá, Paulo, boa tarde pra você. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, o Ministério da Fazenda no começo da tarde desta terça-feira divulgou que nesta quarta-feira, pela manhã, na sede do Ministério aqui em Brasília, vai ocorrer uma entrevista coletiva onde vão ser feitos os anúncios das novas metas fiscais de 2017 e de 2018. Nos últimos dias, a equipe econômica passou o maior tempo fazendo contas. Por exemplo, na manhã desta terça-feira, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, participaram de um café da manhã na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, onde também participaram líderes de partidos da base aliada do governo na Câmara. Na saída do encontro, o ministro da Fazenda conversou com os jornalistas e explicou que a equipe econômica está analisando os últimos números de receitas que podem entrar nos cofres públicos a partir de leilões em áreas específicas, como no caso de energia, com a transmissão para a iniciativa privada de hidrelétricas e também no setor de petróleo. O novo número da meta vai ser anunciado até amanhã. Não existe hoje uma meta de 159, existe uma meta de 139 para este ano. Existe algo que o mercado comenta e muitos comentam como, segundo o cálculo de muitos analistas de mercado, 159 seria um número que seria aceitável para o mercado, por outro lado é um número que, de fato, seria um número na visão de muitos que também seria necessário para acomodar a queda de receita. Mas isso são cálculos ainda preliminares de mercado. Nós não temos nada definido neste momento, porque nós estamos, inclusive, em processo de revisão de receitas extraordinárias, principalmente na área elétrica, como eu mencionei, de energia e campos de petróleo. Eu terei hoje uma reunião com o presidente da Petrobras, inclusive, para aprofundar nesse assunto. Já tive ontem com o ministro de Minas e Energia, continuamos as reuniões e, de novo, até amanhã, nós teremos, então, a finalização da revisão deste processo. As metas fiscais previstas para 2017 são de um déficit, ou seja, despesas maiores do que receitas, de 139 bilhões de reais e, para 2018, também de um saldo negativo, ou seja, despesas maiores do que receitas, de 129 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou ainda que a revisão das metas se deve não por conta do aumento de despesas, mas sim por conta da queda na arrecadação. Esse governo, ano passado, anunciou uma meta de 170 milhões de reais e não só não mudou a meta, como entregou uma meta menor, um resultado menor, de 159. Então, na realidade, não houve uma revisão da meta de 16, muito pelo contrário. Ela já tinha sido, sim, mudada mais de uma vez pelo governo anterior. Este governo anunciou e cumpriu. E entregamos, de fato, uma meta menor do que essa. Esta é a primeira vez que estamos falando em uma revisão, mas que não é, ao contrário também de outras oportunidades, não é por um aumento de despesas. É por uma queda de arrecadação, produto de uma situação que tem um lado muito positivo para o país, que é uma inflação abaixo da meta. Inflação abaixo da meta é bom para o país? É, porque ajuda a estabilizar a expectativa de preços, diminui a inércia da inflação, tudo isso. Só que ela é ruim para a arrecadação dos cálculos. Então, só isso representa uns 20 bilhões de reais de queda de arrecadação. O assunto ainda é economia, com uma boa notícia para os contribuintes. A Receita Federal paga hoje as restituições do terceiro lote do Imposto de Renda 2017. Também estão neste lote restituições de 2008 a 2016, que ficaram na malha fina e foram liberadas após as correções. Mais de 2 milhões de contribuintes estão no lote deste mês. O montante depositado chega a 3 bilhões de reais. A consulta está disponível no site da Receita ou pelo Receitafone, no número 146. O contribuinte pode utilizar também o aplicativo da Receita para tablet e smartphone. Alimentos com alto valor nutricional produzidos sem agrotóxicos por agricultores familiares vão parar na mesa dos estudantes brasileiros. O Programa Nacional de Alimentação Escolar quer oferecer 50 milhões de refeições saudáveis todos os dias para os nossos alunos. Mal amanhece o dia e Dona Ana Maria já está embaixo do sol quente, com as mãos na terra. A pequena produtora, que sempre morou na roça, vive da agricultura familiar. O sítio, herdado do pai em Paracambi, a 80 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, é hoje sua principal fonte de renda. Planta o rúcula, alface, couve e tem as plantas alternativas, que são a taioba, a mostarda, a serralha e muitas outras. A disposição para cuidar de tanta planta aos 57 anos vem do consumo dos próprios alimentos. É tudo orgânico e agroecológico. No sítio da Dona Ana, o lema é menos veneno e mais respeito à natureza. Quando você planta alguma coisa para o seu consumo, você não se preocupa muito em estar produzindo grande quantidade ou uma coisa bonita. Você está preocupada em produzir uma coisa boa. E parte dos alimentos que Dona Ana cultiva, como frutas, legumes e verduras, tem um destino para lá de especial. Os pratos das crianças da rede pública de ensino. A distribuição é feita graças ao Programa Nacional de Alimentação Escolar do governo federal, o PNAE. O Programa Nacional de Alimentação Escolar prevê que pelo menos 30% da merenda nas escolas públicas seja da agricultura familiar. No Brasil, são mais de 50 milhões de refeições todos os dias pelo programa. Isso, de alguma forma, traz uma garantia de que esta produção será comercializada e incentiva que os agricultores familiares permaneçam naquilo que eles sabem fazer, que é a produção, e que também aumente a produção desses alimentos que são mais saudáveis. Uma alimentação mais nutritiva, o sabor é muito melhor e as merendeiras têm um carinho muito grande para fazer. Essa estudante, de 14 anos, aprova o cardápio da escola. Legume, verdura. Aqui na escola é bem colorido o prato da escola. Renato, de 12 anos, sabe da importância de um prato colorido. Por causa do seu crescimento e por causa da saúde. Ah, é muito bom você saber que está produzindo para a família, para os vizinhos, para os conhecidos, de uma coisa que você sabe que você vai vender, que não vai causar nenhum tipo de problema. E até mesmo para as crianças, não só da minha comunidade, como do Estado e outras crianças, é ótimo, né? E além da compra de produtos para alimentação escolar, como a gente viu aí na reportagem da Natália Mello, o governo federal criou outros mecanismos que incentivam a agricultura familiar. Um deles é a venda direta para a Companhia Nacional de Abastecimento, que usa esses alimentos na composição de cestas entregues para famílias em situação de vulnerabilidade. E o prazo está aberto para associações e grupos de agricultura familiar interessados em vender para a Conab. As inscrições vão até o dia 23 de agosto. Mais informações no site da companhia que aparece aí na sua tela. Nós ficamos por aqui. Reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe a nossa programação também na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri